Oh my God, Anneli, uau, gente, olha, olha a calça, meu Deus, oi mundo, cheguei, meu povo, hoje simplesmente aniversário de nada mais ou menos que Nicole, que já apareceu aqui no canal, tá atrás da câmera, calma, que já apareceu aqui no canal, aniversário de 15 anos de Nicole, e eu simplesmente, gente, vou fazer a cobertura do aniversário, vou mostrar a decoração pra vocês, esse vlog de hoje é mostrando a festa de 15 anos da nossa querida Nicole, amiga, sei que você vai estar assistindo esse vídeo, um parabéns pra você, que eu te ilumine muito, você que é amiga boa, educada, linda, maravilhosa, eu sou mais linda, né, a gente é mais, mas você que é essa pessoa linda, maravilhosa, tá bom, um beijão pra você, e é isso, gente, já tô aqui na cobertura, olha, Versace, uhuuu, gente, já tô aqui me arrumando, vou voltar quando a gente chegar lá no buffet, na entrada, já vou filmar a Nicole, bem pá, a Nicole não contou, gente, a Nicole não contou muito não, então, é isso, tô aqui na ansiedade, vamos lá, porque eu quero ver esse buffet, escolhe como que é, quero ver tudo, hein, marcar a cobertura, marcar tudo, gente, vamos lá, que eu vou mostrar até a decoração pra vocês, e é isso, tá, lembrando a Nicole que deixou, gente, ela que pediu, né, pra gente gravar, e eu também, eu ia pedir, aí parece que eu sou assim, calma, que eu vou fazer ela pedir pra ele, Ah, falou, René, grava, eu falei, óbvio, já ia gravar, aí, ó, é isso, gente, vou voltar quando chegar lá, vou encontrar agora a Cia e Sheila, pra gente já ir pra lá, que a gente vai junto, né, 3, 2, seguir aqui no buffet agora, meu Deus, gente, Chegamos, hein, gente, a Nicole já tá ali, te batendo foto, gente, a Nicole já tá aqui, gente, meu Deus, olha lá, que legal, gente, não aguento mais os cílios bruxos que tá coisando aqui, Olha o cheiro, gente, tá bonito esse, hein, parece que você tá gravando o vlog da gata, eu tô, a Nicole falou que a gente tá gravando o vlog, a gata faz o vlog dela A gente quer ficar famosa, mas hoje, tira um pouquinho, óbvio, eu sei que ele adora fazer esse, óbvio, minha gente, é, eu falei, eu falei, escolhe, escolhe uma mesa perto da, fala oi, Sheila, já, tá bonito o ângulo, Sheila O presente vocês colocaram aonde? Renê, foi entregar pra aquele fogo que você falou, a idade Ai, meu Deus Ai, gente, calma aí que eu vou filmar, ai, vou entregar o presente, meu Deus, eu não entreguei o presente Ai, meu Deus, eu não entreguei o presente, ainda tô tudo preso Olha o vlog da gata, meu amor Gente, olha o vlog da gata, olha o vlog da gata Gente, a gente não vai bater até foto, gente É que eu bate-foto sorrindo, é tipo Kardashian É, Kardashian incorpora o personagem Olha o look do gato, olha o look do gato Olha lá, eu queria não bater foto com o Renê Gente Gente, é um momentinho foto, meus amores. Olha o lacre dos gatos. René todo de Versace. Gabi, gente, já vamos ver foto. Vamos bater foto na S4. A gente não tem foto junto, minha filha? Não. Gabriela, não foi tão comigo? Minha filha, se a menina bateu um prato... Ai, gente. Vamos bater foto na S4 e vamos mostrar a decoração da Nicole. Vencia. Você já se revelou, Gabriela. Vem, Gabriela. Vem, Gabriela. Vamos lá, vem. Tá batendo foto, gente. Olha a decoração de Nicole. Amém? Gente, essa decoração tá tudo. Olha esse chão. Meu Deus. Tô até com medo de pisar nele. Mas tá muito... Olha. Tá lindo, Nick. Nicole tá ali batendo foto com os convidados. Bem ali. A Fê aqui fingindo que tá batendo foto, entendeu? Eu e a amiga no rolê quando sai. Eu e a amiga no rolê. Eu nem tô te filmando. Deixa de ser recortado. Ai, gente. Escolhemos uma mesa aqui, ó. Eu e a amiga no rolê quando sai, gente. É assim? Tá. Só esperando a comida, gente. Que a gente sabe que se ele tá batendo doido. Pegamos uma mesa ainda perto aqui do bolo, entendeu? Porque a gente, assim, ó. Assim ali, ó. Gente, assim, assim. Vai batendo foto. Ali é o bar, ó. Aqui a balada. Ai, o YouTube não desmonetiza pra dar música, tá, gente? Gente, olha, tem até bexiga, gente. Que sacola. Meu Deus, gente. Faz isso que eu não faço gente rica, gente. Aqui, ó. Sacola. Mas olha o look, gente. Ai, gente. Olha quem chegou. Oi. Noel. Ela tá maquiada com a maquiagem lá na cara da outra. Tá bem. Essas meninas tão maquiadas. Oi, ela chegou. Oi, ela chegou. Ah, já revelamos. Acabou. Vocês estão na internet? Celular? Ai, meu Deus. Só a Gabriela, tá com crédito. Roteia pra gente. Roteia pra gente. Gente, já tem acesso. Olha quem tá vindo. Gente, olha quem tá vindo. A atriz da Globo chegou. Eu não queria nem conhecer. Tá bonito. Tá tipo Alice no Pai das Maravilhas. Foi a inspiração? Pior mesmo. Ai, quem? Vocês querem high five? Ai, eu quero. Nossa, graças a Deus. Agora? Fala. Já esqueci. Tá bonito, gente. Ai, não pode. E a dormir, não é? Não, né? Não, não. Ai, gente, vamos lá. A gente chega. Não mostro. Não mostro. Vai ter que ser na parte. Amigo, amei só a decoração. Ficou bonita? Ficou, né? As pegas. Ficou bonito. Mas é o nosso. Ai, eu tomando aquele doce artesanal. Quando acabar, a gente vai botar tudo dentro da bolsa e pronto. Não, não sei. Gente, pra mim foi. E eu e Manuela fez pra mim? Entendeu? O Wi-Fi. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Dois. Tá na moto. Qual? Tá na moto. Chegou gente. É aquele que tá ali marcado? Ah, uma praga feia. Corre, Nicole. Corre, menina. E ela ganhou. A gente abrindo a festa da menina. Manuela bem aqui. E é isso, tá? Olha, olha o negócio de mesa. Vamos levar depois. Vamos. Não, eu quero os doces. Vou levar doce. Vamos levar os vixinhos. Ai, amei. Amei a mão. Nossa, gente. Gente, defila com o vídeo do canal. Defila com o vídeo do canal. Olha, gente. Gente, olha a mãe do aniversário hoje. Gente, olha a mãe do aniversário hoje. Olha a turma. É só a menina. A gente foi. A turma. Olha a turma. Energia pode, gente. Olha a turma. Ai, gente. Olha a turma. Ai, gente. Gente, muito obrigado. Não é uma turma. O povo chegando, a gente é vinha. Gente, a Branca chegou no carro, tá bom. A Branca chegou no carro, tá bom. A Branca matou tal, Matalinho. A Cruella. A Cruella. A Branca. Gente, vocês vão lá, tá? Ai, meu Deus, gente. O povo tá chegando. Brenda, dá oi. Já tô aqui atacando a comida, ó. Brenda, aqui ó. A Branca, aqui ó, a Branca, aqui ó. Esse check é bom, né? 2, 2, 3. É meu subprilho. A mãe tá estourada. Eu não tenho seu pai. Seu pai, ele vai bater. 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 Uhul. Eu tenho que procurar a conta. Meu céu tá doendo. A roxera. Achei meu salva-lhe-do-lo. Achei meu salva-lhe-do-lo. achei lá bem mano pobre quando ganha com a bola o meu trabalho não se fala de outra coisa o nome tem prenda gente o povo lá meu deus arranca aí a festa ali ó e eu emprego aqui tá daqui a pouco vai ter vídeo da gente dançando e eu não vou nem filmar a cara porque eu não sei nada né não estamos em confusões né mas a festa é uma maravilha gente o buffet tá impecável a faela ali ó nicole bem ali no canto gente nicole batendo foto ali com tia Lia olha que lindo ai gente tá tudo meu deus nicole arrasa mana é gente não pode estar bem ali ó mas é de foto o ângulo tá bonito olha meu deus é chuva de lacre que a doutora tá estourada e a gente vai com o trezeiro aqui perto dela né e manuela gente aqui você viu aquele negócio do negócio e ai só a madrinha gente tourzinho aqui no buffet de nicole sim oi gente marido montamento muito bem ai fica com o que ela falou que gente 866 é olha aqui a entrada aqui ó olha os presentes bem ali chique uma coisa bem chique entendeu bem inglesa né a lista de convidados tá bom aqui ó dá oi aqui ó gente ó ele que tá fazendo a festa da nicole não é é isso mesmo contratem hein vamos filmar mesmo amiga olha gente que linda a gente vovó atacar a comida eu também você vai atacar olha o prato olha o prato meu deus marina bem ali dança marina pra fingir isso ali ó gente a cabine de foto a tia ali ó a tia ali ó a tia ali a tia ali ó a tia ali ó a cabine de foto nicole bem ali ó dá oi a tia ali ó a tia ali ó fala oi tia também olha o fotógrafo olha o fotógrafo gente perfeito Nicole vem ali aqui a cabine de foto né a cabine de foto né a cabine de foto a gente vai aparecer marina bem aqui ó aqui o buquê né que a gente quis colocar sim ó o buquê que a gente quis colocar sim ó o buquê que a gente quis colocar chique né chique 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 eu não vou filmar pra não ser processada DJ olha a mesa de nicole olha o chão o chão eu gostei do chão vem me arrumando aqui Manoela vai vai falando aqui também Manoela brigadeiro tu sei o que é isso ai tem esse daqui também vamos roubar depois a gente rouba olha aqui ó tá bonito esse daqui também esse daqui é tudo doce gente olha que chique quenze é eu esqueci o nome desse doce é doce tem paçoca eu esqueci o nome ai fugiu gente olha o buquete porque vamos levar pra cá vamos lá e aqui é a mesa onde a gente estamos gente a gente vem aqui ó a popoca rolando a solta muita popoca muita popoca muita popoca não é muita popoca venga segura aqui minha máscara e a gente já que tá a gente já tô aqui comendo o que a gente tá comendo? a gente tá comendo de siogonof a gente tá comendo de siogonof a gente tá comendo de siogonof eu vou pegar um ângulo bem feio também Gabriela é a cia do canal eu não te contei o povo daqui tá sabendo eu tava criando uma marcha em cima da Gabriela que ninguém via como ela era e todo mundo perguntava quem é a e quem é ela ai eu falava que ela era a cia que ela nunca aparecia ai hoje ela vai lá e me aparece no blog acabou tem um chorar da palma meu deus amiga temerecimo ruim que ela não me pertence nunca me pertence é no não 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora, vamos lá. Eu gostaria de deixar de exaltar aquele que é digno de ter uma mão reveladora, independente da sua religião, mas eu sinto o meu único vidro verdadeiro. E eu não poderia ter deixado de fazer o seu nome dele hoje, agradecer a pessoas que estiverem comigo. Vamos lá. Vai, Nicole! Uhul! Amiga, olha gente que linda! É chuva de clãs! Uhul! 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 Música Festa, dançamos muito na balada Não deu pra filmar Ah, eu cheguei na roupa dela, gente Ai, gente, vamos pra cabine agora Voltamos, amiga Você não vai entrar com a gente, não Você gravou o negócio Você gravou a gente dançando Eu não consegui, amiga A gente dançou demais, gente Vamos aqui, vamos pra cabine agora Oi, meu bem Eu amo você, mas eu não vou dizer Pode brilhar na cabine Eu quero dançar Eu quero dançar Até não aguentar mais Ai, meu Deus Eu dançou muito Chega Mais eu tenho Já vou dançar Se inscreva no canal.